Mais um vídeo e finalmente ela calou a boca que ela já tá enchendo o saco, vocês tão mal, tô torcendo grosso Mas não adianta, a pessoa vem levantar a voz e nem conhece a gente direito E a gente tá tentando ajudar ela, isso é o pior, a pior coisa que tá acontecendo A gente veio aqui e não veio pra brigar, veio pra te ajudar, se você quer continuar brigando Não é com a gente que vai discutir, não precisa Me ajudar no que? A ver a sua irmã Enfim galera, lembrando que hoje vamos ser mais três irlandeses, fiquem ligados no canal Ajudem muito a divulgar, o Léo também tá gravando né Léo, tá no canal do Léo, ali E a Lali também, né, tá postando muito vídeo lá no canal dela, então se inscreve No canal de todo mundo que tá aí na descrição e... Tá começando a garoar Já tá chovendo mano, tá dando pra ver boa imagem? Tá Vamos entrar, vamos mostrar a casa, dá pra parar de você ficar brava com a gente? Entra, entra Não precisa isso velho Vou ignorar essa menina, pô É Eu não vou poder botar aí um vídeo A gente só quer ajudar Não é que eu saiba Não precisa ficar brava com ninguém Tá, mas não precisa ficar braçando Você vai ficar braçando É só isso que ele falou Caraca Você deveria também entrar lá vendo aqui, ó Eu tava pegando a sua filha, é uma pessoa que cê Então, só que você vai ficar brava, eu vou dar uma porrada nela É só isso que eu vou fazer Mano, não deixa ela ficar perto Enfim Amanda O dia a gente vai tentar encontrar ela Mas o estranho, cara, é que naquele dia ela afirmou que viu ela, né? Ela afirmou que viu ela Só que, cara, ela nunca se comportou assim com a gente Pelo menos com a gente junto, não Ela sempre apareceu, cara Sempre? Sempre Meu, eu não tô entendendo como vocês não viram ela naquele dia Meu, ela tava ali 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 Tá, meu, não tava Mano, você tava vendo coisa, né? Não tava, você tava vendo coisa Tá vendo coisa Espera Foi? Tá vendo coisa? Ih, já começou Tem que ver alguma coisa naquele reflexo daquele espelho Toma cuidado com a vara Não vai mostrar lá, né? Não, relax Quer ver alguma coisa? Tô vendo um corredor ali Meu Deus Galera Tô com muito medo, velho Tô com muito medo Ô, Mazinho Fica longe não Não, vamos ver se faz todo esse tempo nessa casa Essa casa me dá Arrepio O que você tá vendo aí? Aço, mano Aço? É Como assim, cara? Você tá louco? Eu não sei que eu faço Aqui fora É, sério Pô, você sabe Não fica com palhação Puxa, oxa, oxa Ela tá tentando puxar ela Por que você tá tentando pegar ela? Você tá sentindo? Mano, esse negócio aí é coisa de amanda, velho Você tá se puxando, ela tá te puxando Você fica perto, bonito E eu vou ficar olhando Ela tá te puxando Tá puxando ela que eu vi, velho Vem aqui Tá puxando, velho Vamos, hein Mas, Zinho, presta atenção, velho Tá puxando Eu tô falado Você não tá puxando em mim, velho Fica moscando Fica, você conhece as pessoas Esperto Vai, galera Um negócio sinistro aqui, velho Vamos lá Não, vamos lá pra cima A gente já viu aqui Vamos lá Você tá com uma cara de desdém, velho Eu não entendi por quê Ah, o quê? Desdém, cara Tipo, querendo desdémar de mim Como assim desdémar, mano? É mesmo Tipo, desdém? Que palavreada é isso aí, do antigo? Antigo? Você não sabe o que é desdém? Não Ela é de debocha, velho Ela é de debocha, velho Ela é de debocha, velho Ela é de quem tá querendo Sei lá, cara Ela tá olhando pra mim Tipo, querendo tirar só da minha cara Se você vai ver, é coisa de amanda, hein, mano Eu queria fazer alguma coisa De novo, velho Eu tô indo à presa Vocês estão andando Eu tô indo à presa Você quer que eu fico lá atrás? Você quer o celular? Fica esse pibou na mão dela, João Eu não peguei na mão dela Você tá pegando na mão dela Você não tá com medo de falar? Dá a mão pra mim Você quer dar a mão pra alguém? Dá aqui Ô, Marzinho, dá a mão pra mim Não, mas não tá Eu não... Aqui? Bravo Tá toda hora puxando lá Se você grudar na minha filha Eu vou dar uma rastreira em você Tô te avisando Eu não bato mulher, não Só que é o seguinte Se você triscar a mão na minha filha Eu vou te arrebentar Opa, Lu 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 Quebrou mais aqui, ó Alguém tá vivo aqui, mano Opa Tá horrível, galera Escutou isso aí? O que? Lá embaixo Lá embaixo Acho que eu escutei Você escutou? Não Eu escutei o barulho lá embaixo, cara Enfim, galera Vamos lá embaixo E esperar, provavelmente eu vou voltar a gravar já já Porque ela não apareceu, né? É, mano Até agora, nada Ó, coisa estranha que começou a acontecer aí O que é nosso doente que tá aqui? Será que ele... Não, não é possível ele ter enterrado É a cabeça dele, que tava dentro da piscina, mano Pô, aí dá a rama Não tava isso aqui Olha, mano, tem uma parte Tinha caído tudo, mano Vem aqui Mano Eu vi o negócio ali passando Eu vi o negócio ali O que você viu, mano? Juro, eu vi Para, mano Mano, eu acho que essa menina aqui é a Amanda Mas é a distante dela Mano, você nem lembrava onde era a casa A gente só vai acreditar que você não é a Amanda Quando a Amanda aparecer Porque até agora é muito estranho, né? Sim Um mês a gente não viu a Amanda Não vou nem chegar perto Não chega mesmo, por favor Um mês A gente não viu a Amanda ainda Meu, ela tá pagando de louca, cara Já começou já na hora dela vir já Ela começou a falar pra mim aqui pela mensagem Ah, não tô achando a casa Não tô achando a casa Já começa com essas ideias de louca aí Agora é você que tá ficando operado? É claro, pô Olha, é o namorado, cara Você sabe, eu na boa Aham Só de boa Agora é o seguinte, ó Ela já chegou aqui metendo no louco já Aí agora eu tenho que colocar a mão na baliza toda hora Enfim, galera Mano, até agora não aconteceu nada, velho Porque a pessoa chegou aqui O que foi? Você tá doida? Ela o que? Eu tô apertando Ô, Mil Mil Ela tá achando que a gente tá brincando Você tá de brincadeira, pô Ela te apertou onde? Eu não tô fazendo nada Você apertou ela por quê? Não fui, eu Você tá toda hora brincando ela Mil, essa casa toda é esquisita Você tá falando que é eu que tô apertando ela Você tá me vendo Eu não vi Tá todo mundo atrás de mim Eu me encostei nela Tá todo mundo atrás de você Tá, eles estavam atrás de mim na hora que eu tava Mano, para Cara, eu tava gravando Eu tava gravando Mano, é, ô Ítalo, na moral, mano, a Amanda não apareceu já, velho Galera, a gente vai cortar, vai esperar um tempo E a gente volta a gravar se aparecer a Amanda Tô tendo saco cheio já Eu juro que passou Mas e aí, vem aqui comigo Vem aqui comigo, vem aqui comigo O que aconteceu? Passou aqui, velho Sério? Juro Galera, para quem não entendeu nada Basicamente a Amanda passou aqui, velho Não é ela Não é ela, Amanda Cara Ô, Tamir, deixa eu te perguntar Fico na dúvida Tamir Ué, cadê todo mundo, mano? Tamir Cadê ela? Cadê, mano? Você tá brincando, velho Mano Tamir Segundo, cara Tamir Tchau Tchau